Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês, eu estive viajando, mas agora estamos voltando a rotina normal das receitas e hoje eu vou estar fazendo para o café da tarde aqui de casa um pão de batata, que fica delicioso e eu vou estar mostrando a maneira que eu faço para vocês. Vou usar uma vasilha grande, vou estar colocando aqui um envelope de fermento seco para pão, 3 colheres de açúcar, já dou uma boa misturada aqui nesse fermento com açúcar e vou estar colocando 125 ml de leite morno, vou misturar aqui para já ir ativando o meu fermento. Agora aqui eu já posso estar colocando uma colher de óleo, dois ovos inteiros que eu peneirei eles. Eu tenho 3 batatas aqui que foram descascadas, cozidas e espremidas, 3 batatas média, tá? Deu em peso aqui, deu 330 gramas. Junto aqui eu já coloco uma pitada de sal e duas colheres de manteiga. Mexo todos os ingredientes bem, se você quiser colocar na batedeira também pode, mas não tem necessidade, tá? Vai mexendo bem mesmo. Depois que a manteiga já estiver praticamente toda dissolvida, você vai entrar com o trigo. Estou usando o trigo para pão, mas mesmo assim eu vou estar peneirando ele, tá? Na primeira xícara e assim que ele tivesse incorporado todo aqui na massa, você entra com mais uma xícara de trigo. Essa minha xícara é xícara de chá e tem 240 ml, que valem 240 gramas. Esse pão fica uma delícia, não somente no sabor, mas na textura dele. Pão muito fácil de fazer, muito gostoso. Enquanto você vê aqui em que ponto a massa fica, já aproveita, deixa seu like. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Tem muitas receitas de pães aqui no canal, de bolo, inclusive sem glúten também, para quem é intolerante. Colocar mais uma xícara. E agora eu vou começar a amassar esse pão com as mãos, para acabar de incorporar esse frio aqui e deixar essa massa, uma massa bem macia. Esse é o pão que dá para ser recheado. Pode colocar o recheio logo aqui, enquanto você estiver fazendo a massa. Ainda está grudando bem, então vou colocar mais meia xícara, até dar o ponto da massa. Não coloque mais uma xícara inteira não, porque dependendo do seu trigo, pode ser que mais essa meia xícara aqui seja o suficiente. Assim que você ver que ele incorporou esse trigo, nós vamos tirar aqui da tigela. Vou colocar um pouquinho de trigo aqui no balcão. E agora eu vou sovar essa massa aqui. Sovar por alguns minutos. Ela tem que ficar bem lisa. Ela está uma massa bem macia, para que a gente tenha um pão bem bonito. Polvilhando o trigo assim agora. Nada em excesso. E agora é só ter um pouquinho de paciência e ir esticando esse pão. Vai ficar delicioso e vale muito a pena. Você vai vendo que ela vai ficando uma massa macia. Olha, depois de mais ou menos uns 15 minutos que você sovou essa massa, ela já não está mais grudando nas mãos, mas ela está uma massa ainda bem macia, você percebe? Olha, tá? Feito isso então, eu vou usar para estar assando duas formas de silicone. Uma redonda aqui, eu vou estar fazendo pãezinhos menores e uma aqui que eu vou fazer um pão maior, tá? Vou cortar um pedaço dessa massa, mais ou menos dois terços e vou estar fazendo um pão para essa forma. Então, eu só vou abrir ele aqui um pouquinho, ficar mais ou menos o comprimento aqui da forma. Ele vai ficar assim. Vou cobrir com um guardanapo enquanto eu faço os outros pãezinhos. E agora esse aqui, eu vou estar cortando ele em porções menores, mais ou menos assim. E vou estar fazendo bolinhas dele. Então, no total aqui foram quatro xícaras de chá de trigo. Sendo que na massa foram três xícaras e meia e mais meia para ir sovando e colocando um pouquinho de trigo nele, tá? Deixa então um espaço entre eles, porque ele vai crescer. Então, pessoal, depois de uma hora dos nossos pães crescendo, eles estão assim. Eu tenho aqui uma gema com três colheres de leite, tá? Que eu bati ela bem e eu vou estar passando por cima dos pães, para ele ficar com uma cor bem bonita. Meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Deixa o forno bem quente. Nós vamos assar por 35 a 40 minutos. Você vê se ele estiver bem dourado, bem bonito. Com 35 minutos, você já pode desligar. Se não, você deixa 40. Se você quiser fazer esse pão recheado, você pode. Pode rechear com calabresa, pode rechear com catupiry. Então, agora eu vou levar para o forno e volto mostrando para vocês quando ele estiver assado. Depois de 35 minutos, os nossos pães ficaram assim, olha. Acabei de tirar do forno, ele está bem quente ainda. Tenho aqui manteiga derretida e eu vou estar passando aqui por cima, enquanto ele está quente, para deixar esse pão bem macio, mesmo depois que ele esfriar. Eu desenformei aqui, coloquei ele numa gradinha. Se você deixar na forma de silicone, ele deixa o pão úmido. Então, eu vou cortar aqui para vocês verem como é que ele fica super macio. Olha isso. Super, super fofinho. Vale muito a pena vocês estarem fazendo. Se você gostou da sugestão de hoje, já deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma das receitas. Fazemos assim, nos vemos no próximo vídeo. Abraço, até mais. Tchau, tchau. E aí